O Dow Jones, o índice de referência industrial da Wall Street, atingiu um valor recorde ao fechar acima dos 8.807 pontos, numa sessão em que ganhou 1,17%. Já o índice das tecnológicas, o Nasdaq, recuou 0,81%. Esta quinta-feira, os títulos bancários lideraram os ganhos. Recorde-se que o presidente eleito prometeu um plano de obras públicas e menos impostos. Já as empresas tecnológicas, campeãs da globalização, podem vir a sofrer com o protecionismo económico defendido por Trump.